Sumamizu Não perdi sua opinião 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Detenha a caixa Atenção em paz 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Outro Puxo ascendente! Preciso de tudo! Cuidado! Juntem-se a mim! Assumem-se! Minha habilidade suprema está pronta! Agrupem-se comigo! Minha habilidade suprema está pronta! Impacto, meteoro! Aplausos Você está com o pediço de dano? Canchão ascendente! Ainda não acabou. Sem chance. Ainda não acabou. O que é isso? É. Outra. É isso. Tempo isto. Tenham a mim! Agrupem-se aqui! Agrupem-se comigo! Juntem-se a mim. Meu Supremo está pronto. Nunca morrem! Ainda não acabei. Obrigado! Vitória. Jogada da partida. Pede pra enervar, noob! Tchau! 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 Tchau!